O planeta é terra, o continente América do Sul, país Brasil, a cidade de São Paulo. Hoje está cada vez mais difícil de se achar um lugar super legal para se morar. Mas dessa vez, a Imoban está trazendo para você aqui no Shop Tour o Forest Village Residence. Certo, Milton? Certíssimo. Muito bem. Primeiro você vai contar para a gente como é que a gente chega lá no Forest aqui. Muito fácil. Você vai pela Via Anguera. A Via Anguera começa já está no 13. Chegou no 28. Certo. Entra para Polvilho, tem a Avenida Tenente Marques que sai da Anguera. Totalmente asfaltada. Totalmente asfaltada. No número 2000, você entra à esquerda, já chegou no condomínio. Chegando lá no condomínio, você vai ver toda essa infraestrutura que você e a sua família merecem. Está legal? Bom, são termos de 600 a 1.000 metros quadrados. Exato. Certo, Milton? Com toda a infraestrutura totalmente cercado. Nós estamos murando totalmente. Tem portaria, vai ter vigilância motorizada, 24 horas. Muito bem. Além disso, tem uma sede social que é muito legal. Tem quadra de tênis, campo de futebol, piscina, sauna, lanchonete. Certo, Milton? Salão de festas e tudo. Tá bom. Quanto custa tudo isso? Tá, que é muito legal, mas tem que ter um precinho acessível, Milton. Me ajuda agora. Agora você me ajuda, vai. Olha, custa R$ 25.000 a partir de R$ 25.000, com uma entrada facilitada e o saldo em 48 meses. Muito bem. Então, 48 meses para pagar, saldo a entrar em 3. 3. Exatamente. Vai ser entrar em 3 vezes. Gente, isso para o pessoal do Shop Tour essa semana. Só essa semana, essa promoção, a gente tem que aproveitar. Olha, se você não estiver fazendo nada no domingo, dá uma chegadinha lá no Forest Ville, que vai ter uma partida de tênis entre os dois melhores jogadores de tênis desse país nosso aqui. E ainda de sobra, tem um coquetelzinho para você curtir, não é verdade? A gente vai oferecer no domingo de manhã. Telefone no local, Milton. 7898-1820. Em São Paulo? 280-5466. Olha, o que você está esperando? Forest Ville. Corre lá que você vai gostar. Olha, o que você manda? É uma chuyitca. Issoolfé, o cara da matéria. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha-ai. Olha, olha.